E aí, humanidade youtuber, é aqui quem fala o Dedenos e sejam bem-vindos de volta para o segundo episódio do Random Class BO2. E bom galera, a classe de hoje está exatamente aqui. Vocês podem ver que essa foi a classe do episódio passado e essa é a classe do episódio de hoje, é uma FAO. Felizmente não tem select fire, não tem silenciador, não tem nada disso. Não tem nem radar, nossa que perfeito. Estamos aqui com uma secundária, um ataque 45 com pente estendido. Galera, na Random Class, estava dizendo, deixa eu dar uma olhada aqui, estava falando que era para usar suppressor. Mas vocês podem ver que eu não tenho liberado, então eu coloquei mira laser e novamente eu espero que vocês entendam. Com um shock charge, uma obstinação, sangue frio e peso leve. De scorestreaks é máquina de guerra, vset orbital e lodestar. Então vamos procurar aqui uma partida de domination e se demorar para achar, eu já volto com vocês. Na real nem precisou né, já achamos aqui uma partida. Vamos jogar aqui em carrier, porque eu estou com vontade de jogar em carrier de fall. Vamos ver o placar de líderes, porque vocês sabem como eu sou, eu gosto de ver o KD da galera, eu gosto de ver para ver se eu vou apanhar, para ver se eu vou tomar no cu. Ai caralho, esse cara tem um KD de 2 pontos ou alguma coisa, mas vamos olhar. Score per minute dele, ah, meu score per minute é maior, então ele deve ser meio, 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 aquele cara que meio pedra, para falar a verdade. Mas vamos começar aqui galera, lembrando que eu não sei de quanto em quanto tempo eu vou postar esses random class, mas vamos ver como é que sai. Eu fiquei com vontade de gravar, e cá, estou gravando. Carrier, localização, confidencial. Vamos aqui, money arc, mercenark, vamos começar com M. Fall, pelo menos não tem Staract Fire, então vocês não podem me xingar. Rá, deixa eu ver, que eu não estou jogando essa conta, a sensibilidade está boa, tudo certinho. Prevejo campers, prevejo campers. What the fuck, mano? What the fuck foi isso, velho, na moral. Na moral, mano, eu estou triste comigo mesmo, olha a minha mira, velho. Como é que está a minha mira? Perdendo alfa? What the fuck, não escutei. Ahá, ai caralho. Não, o cara não fez isso, mano. O cara não fez isso, foi impressão da minha imaginação. GG, Bruno, boa. Vamos, vamos. O spawn deles está aqui. Mata, não, não era para vocês matarem, era para eu matar. Eita porra. Eita porra. Caralho, mano, esses caras são tudo uns campersão. Estou triste com o meu inimigo inimigo. Sério, estou realmente muito triste com o inimigo inimigo. Estou meio camper? Não gosto de campers. Vocês gostam de campers? Eu não gosto de campers. Não apoio camperagem. Não apoio essas coisas. Essas coisas não é de Jesus. Boa, lightning strike. Vamos lá, vamos lá. Tem gente aqui, tem gente aqui. Ainda bem que não, né? Porque sabe como é. Caralho. Para tomar Charlie? Ah, não vai dar tempo. Sabia. Porra. Como assim, tomando o ar? Então o spawn está por aqui, velho. Como assim? Ah, eu não estou entendendo nada. I can't understand shit. Vai, 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 vai. Tem que dar tempo. Ai, puta que pariu. Que mira é essa, Daniels? Puta que pariu, mano. É que tem que ficar clicando. Tem que ficar clicando e se movendo. Ainda não consigo fazer isso. Boa. Pegamos a máquina de guerra. Vamos matar alguém com a máquina de guerra? Vamos matar por lá. É para pegar Charlie? Calma, me espera. Me espera, Rob Zord. Me espera. Rob! Meu Deus. Pior que não foi erro do Rob. Eu que fui ganancioso. Eu vou parar de ser ganancioso. Caralho. Pô, avança, Sniper. Dá uma de phase aí, cara. Sério? Avança, Sniper. Opa. 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 Avança, vem. Avança. Morreu. Morreu. What the fuck? Aff. Aff, alemão. Affs. Affs. Adofs. Caralho, tá nas costas. Vamos avançar aqui. Não, não posso usar. Encontra as regras. Agora vocês devem estar se perguntando. Que regras, Daniels? Não é você que fez tudo isso? Você começou a fazer sério? E aí eu respondo para vocês. As minhas regras. Nasce, nasce, nasce. Ah, ele cancelou. Ele é esperto. Não gosto de gente esperta. Tem que ser tudo um esborro. É, caralho. Eu senti coisa nas costas. Senti, tá ali. Sniper ali, mano. Tem o Sniper ali. Eu vou capturar essa merda. Vou capturar essa merda. Vai, tem que dar tempo, tem que dar tempo. Tem que dar tempo. Ah, mano. Deu tempo. Pelo menos deu tempo. Vamos avançar por aqui. Caralho. Recarrega. Não, recarregar o quê? Tô loucão, mano. Mata! Nossa, mano. Que mira foi essa? Sério. Vai, 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 vai. Esqueci que eu tô sem destreza aqui. Aí fode. Aê! Pegamos a final kill Khan ainda. Tamo indo bem. Tamo indo bem pra caralho, hein? Pra alguém que tá jogando com umas classes aleatórias louconas aqui. Será que toda partida a gente vai jogar tão bem assim? Eu tô curtindo, hein? Tô curtindo, tô curtindo, tô curtindo. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Intervalo, hein? Agora a gente tá na C. Isso. Sabia. Eu sou muito inteligente, cara. Vocês não chegam perto do meu nível de inteligência. E capacidade de entender a inteligência mental do ser humano inteligente. O que é o australopiteco, mano? Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tem cara ali, tem cara ali. Mata, 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 mata. Não, eu não matei pegando a bandeira. Tinha que matar enquanto pegava a bandeira. Boa, Vissat. Boa. Tem cara por ali. Vai, 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 vai. Boa. Pegamos o nosso lodestar. Pegamos o nosso lodestar. Que nem da última vez, hein? Vai, vamos capturar aqui, Rob. Vai, vamos capturar aqui. Ah, eu uso meu lodestar. Let's go. GG, cara. Tum. Onde? Onde vocês estão nascendo? Nassam. É spawn, caralho. Vai, vai, vai. Vai aqui. Tum. Aqui. Tum. Aqui. E... Tum. Aqui. Paparapapá. Paparapá. O cara tá se escondendo, mano. Safadinho. Vai, 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 vai. Pega. Galera, olha que eu não sabia jogar de lodestar, hein? Eu não sabia, tá ligado? Mirar assim, fazer isso daqui. Era, tipo, difícil. Ah, acabou já. Que pena. Mas vamos lá. Tamo indo bem. Vou jogar um pouco agora com o ataque. Será que a gente consegue se dar bem com ela? Opa. Vai, 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 vai. Me espera, me espera, me espera, me espera. Opa. Boa, valeu, valeu a vocês. Vamos voltar aqui. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Estou com medo, estou com medo. Eu vou morrer. Caralho. Estou para lá, estou para lá, estou para lá. Vai, 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 vai. Meu Deus, meu... Tu ainda morreu, velho. Vai, vai, captura de novo, captura de novo. Não, Rob! Ah. Poxa, fiquei triste. Estava entrando na segunda, terceira, quinta streak. Será? Podia ser double load também. Mas vamos avançar aqui. Boa. Eu ainda não usei a minha máquina de guerra, mas vamos lá então. Vamos lá. Vamos usar a minha máquina de guerra. Minha. Minha! It's mine. It's mine. It's mine. Ah, não peguei. Não posso falar it's mine de novo? Eu quero falar it's mine. It's mine. Vai, vai, vem, 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 vem. Vai que eu matava o cara. Bom, galera. Ficamos por aqui. Não sei se a partida foi legal. Não sei se vocês realmente gostaram da partida. Mas jogamos aqui com a fal... A sala acabou de cair. Meus parabéns. Meus parabéns. Mas vocês podem ver. Conseguimos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dê um like. Um favorito. Comentem. E... Até a próxima. Até o próximo Random Class, galera. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho